Bom, bom, bom música para você? Sim, sim, sim. Ambiente total. Ambiente total. E Arruba, saludos. Um dia mais para o meu favorite host, Giancarlo Kuhn. Premusky, Denkaz. Back in the house. Aí sim. Simão passar, o nosso abulho simão. Por isso? O nosso abulho simão, sim. O nosso abulho simão, que não é camarada, Giancarlo. O nosso abulho é incrível. O nosso abulho simão, ele é um siname. Sim, mas não sabe o que é para o besta. Lembrar que é para o besta, mas não sabe o que é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas é dois comiores, eu só comi dois. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Mas é ruim. Sim. Ei, Arruba. Um dia mais, saludo de você e o Rosan. Por fim, nós estamos juntos outra vez. Você me manda assim, não tem nada com o Aki Gaique. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguem em música, tá toca, você sabe? Música que eu quero ir e ir e ir e ir. É um vibe aqui, né? Isso não é o que é que eu conheço. Quando pode que quero nós estar? Mostraram-nos a Aruba, vamos lá. Nosso nome é Issa Beach, ok? Nosso nome é Issa Beach que não é um dia a mais. No ano passado, veremos, mas não é um dia a mais. A comida não está super boa. Hora algo da bomba de gurepiti, ok? Ah sim, eu também comi dois dias a gente. Então, pensemos que nós vamos um dia a mais. Nós aqui não temos que oferecê-nos. Terecê-nos vai bacilar e ver boa música aqui, né? Ah sim, mais seguro que sim. Ok, então vamos lá Aruba. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aruba, nós estamos chegando ao estúdio, aqui nós estamos no Rio de Janeiro. Estamos em cerca de JPEG. 5 minutos de drive? Sim, 5 minutos de drive. Mas sempre que o arco devem... Não está, não está muito? Não, não, não. Não tem uma tortura. Vamos aqui. É uma tortura, é sério. Não está com a corretura, não é? Mas se eu for, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos em cima de nosso irmão, Issa Beach. Issa Beach. Na paradeira. Ok? E Nanan passando a retonda vai indo... Da direção de... Babau. Babau, sim. Vamos lá, vamos lá. É um lugar super cozy, mas vamos lá... Ambiente que está hotter. Não. Vamos lá. Mais uma parte que eu vou. É um lugar super cozy. Como um surfboardüm. Sim. É um lugar mas, uma parte que eu vou... Vou comprar, vou comer. Então, eu vou comer no ambiente de hotel. Ok? No tipo? Isso é o meio da mas, não. Ou talvez você não comer muito. Sim? Pero também vamos lá. Vamos lá. Não vai rir, não vai rir, não vai rir. Não vai rir, não vai rir. Não vai rir. Não vai rir, não vai rir. Não vai rir. O que você procura? É que você procura, e a comida chama carne e queixar. Assim é que eu vou comer? Carne e queixar? Carne e queixar. Ah ok. Você não quer queira queixar? Queixa e comida nós comermos. Exatamente, assim é que eu vou comer. Não vai matar o messenger. Ok, mas eu vou usar várias pantalhas. Está bem mais claro com a sua batata. Eu não gosto de cortar a pita pita, sem que nada. Tem sua salsa de pinta, sua salsa rosada e tem garlic sauce. Ok? Conhecendo isso, sua salsa sempre está bismoldo. Sempre, sempre estou bismoldo. E para mim, essa aqui é uma comida bastante boa para uma pessoa. Eu falei que duas pessoas eu vou comer o gel, mas tudo bem, mas eu não sei se você não gostar de comer. Não sei. Ok? Então, eu vou comprar aqui, porque isso é só 33 florim. E então, é muito dura para a casa também. Não é muito dura para a casa também. Não sei se você não é que você está aqui, mas vai até embaixo de casa, então, a gente vai pedir para os homens. Então, um, 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 um. Ah, sim, sim. E aí, você vai fazer isso. Você tem uma casada? Eu não tenho nada de guardar na casa. Eu não tenho nada de guardar. Sim, eu tenho uma batata de wings, batata e oito de wings. E é só um saúdico. Eu não tenho a opção de saúdico. Ok, então eu vou tirar aqui a saúdica. Mas eu estou surpreso porque eu não estou comendo com a saúdica. Sim, eu não estou comendo com a saúdica. Sim, senhor. Ei, você vai diga-me? Ei, eu não sei o que está aqui. Eu não sei o que está aqui. Ah, bom. Ok, eu estou guardando aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem batata com a saúdica. Batata com a saúdica. Ok, vamos lá, vamos lá. Tem batata com a saúdica. A saúdica é campeão, meu irmão. Isso é? Ataba com a saúdica gióide. Sim, ela é de ela de Dilma, ela é de Todas a Saúdica. Falou 120 minutos antes de só pra fazer a saúdica. Moda Jonathan Ptakar de Salda e 평gem. Tem batata e compromeação, não tem batata e da batata. Risas de salda em temperos em espalhamento, deixou da oftentimes lugar. Ah, também tem batata de salda, não temos batata. Vamos lá, vamos lá, não tem batata... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tatião onde precisamos. Um postulho de bildação? e aí e aí e aí vai três pessoas me como é o mito sim e aí e aí e aí que é que é carni e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não É uma boa combinação. Sim. Uau. Eu não tenho nada de comer. Eu tenho dois paiafos aqui. Comendo lá de dança, a nossa. A nossa hora da beça é só que a gente quer join-join. A nossa é a terceira, não é? Não tem medo. Não tem medo. A nossa é a terceira, não é? Zou, zou. O meu lugar favorito é o que a gente quer comer. A gente quer ver onde está a comida. O que a gente não sabe, a gente quer ver onde está a comida. Para a gente comer comida, obviamente. A gente quer uma xaroba, uma paparia. A gente quer uma francesa. Nós temos fãs, não? Nós temos fãs que estão aqui. Não tem fãs que estão aqui. Quando a gente quer aclarar algo, é o conceito de arumar cravings. Full review. Não é um programa orgânico. Ok? Então, nunca a gente não sabe o que precisa. A gente chega e sai, vai no caminho. Limpiano está a Sprite. Limpiano. E você que esponsora com o nosso dinheiro, tá? Paga para comida. E na outra hora, nós estamos com o problema um pouco. Limpiano e o serviço a esponsora com comida. Ok? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Não falo bem, não está fácil. Agora está quieto. Mas, enfim. É um favor, outro favor. Entendeu? Então, espero que vocês gostem. Um episódio aqui. Se tem alguém que for com o nosso sponsor, Cáia Dinh. Lagasá. Sim, Lagasá. Ahm... Que mais nós não precisamos? Para o melhor coctel do Ribaruba. Cocktails & Wheels. Cocktails & Wheels. Sim, eu digo. Não, então. Eu vou deixar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos um sponsor. Nós temos um sponsor. Nós temos um sponsor. Nós estamos a seguir o outro. Nós temos um programa. Para a nossa foto. Ok? Ok? Que mais nós temos? Para a nossa filha sempre. É isso. Nós estamos a gosto da xeira. Nós estamos a gosto. Meu irmão Kevin Waverone. Em casa, em casa, em casa, o cara que está lá está indo para o caminho onde está indo para a curva. Então, Kevin, espero que um dia em casa, você paga o que é comigo? É, eu vou pagar. Ok, certo? Ok, agora, esse é o programa. É o episódio número 10. É o episódio número 10. É o episódio número 10. Ok, é o episódio número 10. Muito a esperança. Se o que você gosta, você não está para ir a curva de caminhoawa, consegue um time de programa. Se você for para deixar o final é em uma coisa quente. O que você fica. Descate um emoji. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal. Nós estamos atrasando no máximo ano. Nós estamos atrasando. Nós estamos atrasando no nosso organismo. Se inscreva no canal, o saludo. Nós vamos ter mais fome Outra semana está aí Ok, vamos seguir com Te rogais